E hoje vou fazer duas receitas deliciosas, um picolé de banana com frutas vermelhas e um sopadinho de grão de bico, hum, delícia! E agora a gente vai pegar quatro bananas, essa é a banana prata, e a gente vai acrescentar um quarto de xícara de água de coco. Vamos colocar a primeira camada do nosso picolé. Agora a gente vai botar no mixer duas xícaras de frutas vermelhas. Agora a gente só vai bater. Prontinho. E agora a gente vai completar a nossa forminha. Vou colocar no freezer. Eu já tenho um pronto pra mostrar pra vocês. Prontinho o nosso delicioso picolé de banana com frutas vermelhas. E agora a gente vai fazer o nosso sopadinho de grão de bico. Bom, essa receita tem um dos ingredientes que eu mais gosto, que é o grão de bico, que é riquíssimo em cálcio, fósforo, proteína e é excelente pro seu filho. Então a gente vai deixar de molho por oito horas. Com 40, 45 minutos ele já vai estar pronto. E aqui a gente vai fazer a base do nosso sopadinho, que vai ser um pouquinho de azeite, tomate, cebola e eu vou acrescentar abobrinha. em cubinhos. E vou colocar só um pouquinho de água pra gente formar um caldinho. Um pouquinho de sal. Agora eu vou juntar a abobrinha. Eu vou parar agora um pouco esse refogadinho, porque eu quero que a abobrinha fique crocante e vou esperar o grão de bico ficar pronto. Tá pronto o nosso ensopadinho de grão de bico. Vamos servir. As nossas duas receitas de hoje estão prontas. Transcrição e Legendas por Quintena Costa Legenda Adriana Zanotto